Eu acho muito legal compartilhar com vocês essa história aí que começou com esse carro. Eu me mudei aqui para Santa Catarina no início de 2015 e lá em meados do ano eu procurei uma empresa para fazer uma plotagem e a empresa que me respondeu mais rápido, com maior agilidade, com clareza nas propostas foi a Popprint. E daí a gente fechou, eu fiz esse design, eu achei bem interessante porque eles são bem flexíveis para aceitar as propostas, mudar, o cliente está sempre mudando tudo e eu achei o time bastante flexível. Isso é muito bom para a gente, cliente. Tão bom que aconteceu isso daqui. Gostaria de mostrar para vocês. A gente acabou virando, que já era o meu projeto, uma academia de acrobacia aérea. Eles fizeram mais alguns trabalhos. E como eu dizia para eles, eles iam acabar plotando aviões. E está aí. Esse é o primeiro avião brasileiro de acrobacia aérea, uma produção minha junto com a Universidade Federal de Minas. E eles tiveram a honra de plotar essa relíquia, vamos dizer assim. Está aí, vocês vão ver que o trabalho deles é muito bom. E espero que vocês vejam em voo também. A PopPrint tem orgulho dessa parceria com a Tuareg. Nós começamos a atender eles em 2015 e hoje já estamos envelopando a quarta aeronave deles. Já fizemos a identificação dos galpões e também a plotagem de veículos. A gente tem muito orgulho porque a gente usa os melhores materiais e respeita o que o cliente quer. Nós somos a PopPrint, soluções criativas. 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 A CIDADE NO BRASIL